Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Começando um vídeo que já teve muita emoção do lado de cá antes mesmo do vídeo começar. Já teve muita gratidão, emoção, oração, emoção, tudo junto, um misto de sensações. Mas eu vim aqui começar o vídeo agora, gravar para vocês, conversar com vocês, explicar tudo direitinho. E, ai, gente, faltam-me até as palavras em meio a tanta gratidão a Deus, em meio a tanta, assim, é um misto de gratidão, de emoção, de esperança, de boas lembranças, de coração apertado. Então, já chega aí deixando para mim o seu like, que me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Clica aqui para você se inscrever, ficar por dentro de tudo. Me acompanha também lá no Instagram, arroba barbara.rmartins. Inclusive, foi por lá que começou tudo, porque eu tirei uma foto da loja e postei lá e escrevi, né, uma carta minha para o meu sonho realizado. E, ai, foi impossível não chorar. E chorei, chorei muito, me recompus para começar a gravar. Porque, assim, gente, tudo o que profissionalmente eu sou hoje passou aqui pela Magazine Beauty. Essa Bárbara que vocês conhecem, essa Bárbara empreendedora, ela nasceu junto com essa loja. Antes dessa loja, eu não era empreendedora, eu era somente aí uma profissional da área da educação. Somente, que eu digo assim, diante das minhas expectativas, porque eu tinha o sonho de empreender. Mas, até então, eu não conseguia viabilizar esse sonho. Foi com a Magazine Beauty que essa oportunidade finalmente chegou na minha vida. Então, essa empreendedora nasceu junto com essa loja. E quanta coisa eu aprendi aqui. Essa loja, ela deu um novo rumo para a minha vida. Tudo que eu sou hoje, tudo que eu alcancei, começou aqui. O canal começou aqui na loja. Quem lembra aí do primeiro vídeo do canal? O canal começou aqui na loja. O Instagram também começou aqui na loja. O meu curso começou aqui na loja. Foi gravado aqui na loja. Então, assim, é uma sensação tão gostosa de dever cumprido, de ter conseguido atingir infinitamente mais do que eu imaginei que seria possível atingir. Mas agora, esse ciclo chegou ao fim. E não é com tristeza que eu venho falar com vocês que a loja vai fechar. É com esperança, é com a convicção de que eu estou dando um passo certo. E é sobre isso que eu quero conversar no dia de hoje. Gente, como vocês sabem, deixa eu ver se eu chegar para trás um pouquinho. Olha aqui o tamanho da barriga da pessoa que vos fala. Eu já estou de sete meses de gestação e a minha loja era uma das coisas mais preciosas que eu tinha. Eu nunca quis deixar a loja jogada e de qualquer jeito. Então, quando a minha irmã veio ficar na loja para mim, com a questão da pandemia, eu me afastei e tudo mais e a minha irmã sumiu a loja para mim. Foi de Deus. Foi de Deus. Porque eu acho que se eu tivesse fechado naquela época, eu não teria, assim, amadurecido os meus sentimentos. Então, teria ficado aquela coisa toda dentro de mim. Só que não. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de pensar, de analisar tudo com calma. A minha irmã ficou tomando conta da loja para mim. Porém, a minha irmã não pode mais ficar aqui. A minha irmã não... Ela tem a profissão dela. Então, ela não pode ficar aqui para mim para sempre. Ela não pode tomar conta da loja por mim. E o Antônio, se Deus quiser, dezembro o Antônio chega. Então, nós já estamos terminando o mês de setembro. Eu tenho aí dois meses para resolver a minha vida. Porque dezembro, eu não posso deixar nada para dezembro. Dezembro, eu já tenho que me organizar porque o Antônio nasce bem naquele vucu-vucu do comércio do Natal. E aí, eu já vou ter que ter um suporte. Gente, imagina bem loja no Natal. Fechar a loja no Natal. Como que eu ia organizar, tirar minha mercadoria, ajeitar tudo com tão pouco prazo. Eu não conseguiria. Até porque minha vida é uma loucura. É curso, é cliente do digital, é cliente do presencial. Então, eu tenho que ter tudo bem organizado. E bem planejado. E aí, gente, chegou no momento em que eu tive que fazer essa escolha. Bárbara, mas por que não coloco uma funcionária aqui? O boi engorda é na mão do dono. Não pense você, você que quer ter loja. Que você vai deixar a loja na mão de alguém, de uma funcionária. E vai ficar lá da sua casa e que seu negócio vai prosperar. Não vai. A não ser que a funcionária seja a sua mãe, a sua irmã. Uma pessoa que abrace a empresa como se fosse você. Fora isso, gente, o funcionário está importando com dinheiro no final do mês na conta pra ele. O funcionário não está importando de ficar tolerando o cliente. Muitas vezes um cliente difícil. De ficar atrás do cliente oferecendo produto. Quantas e quantas vezes eu fechei venda 10, 11 da noite. Mas não deixei de dar o suporte ao meu cliente. O funcionário não quer saber disso. O seu horário dele é 5 horas. 5 pra 5. Se entrar alguém, ele já está despachando. Ele não quer nem atender com empenho. Porque ele quer, ó, ir embora pra casa. Todo mundo sabe disso. Então, eu não quis fazer essa experiência. Porque até hoje, quem acompanha o canal há mais tempo. Eu coloquei funcionária aqui. Mas foi minha amiga, amiga de infância. Pessoa que eu tinha confiança. Tenho até hoje. E que eu sei que daria o melhor pela minha loja. Mas não deu certo dela ficar por conta dos filhos dela. Não tinha com quem deixar as crianças. Depois veio a minha irmã. Que eu teria deixado aqui e continuado com a loja. Mas também não deu certo. E tem coisas na vida da gente. Que por algum motivo, quando não está fluindo, é Deus te avisando. Olha, está na hora de você pegar um caminho diferente. A minha sogra faleceu. Que é quem poderia ficar com o bebê pra mim. Uma vez que a minha mãe trabalha. Minha mãe é professora. O maio que eu trabalho o dia todo. Então, é sem oportunidade de ter um plano B. Porque eu não quero deixar o meu filho na creche. Ou com babá. Pra eu estar aqui. Porque eu consigo trabalhar de casa. Quem acompanhou aí os últimos vídeos do canal. Eu fiz mil reais de venda em um dia. Na minha casa. Não foram vendas aqui na loja. Não incluiu nada aqui da loja. Vendas que eu fiz na minha casa. No dia seguinte àquele vídeo. Eu fiz novecentos reais de venda. Então, foi mil e novecentos reais de venda. Em dois dias. Lá da minha casa. Então, eu sei que eu tenho condições. De continuar empreendendo. Fazendo o que eu amo. Que é vender. Que é atender meus clientes. Que é ser consultora de beleza. Então, se eu tenho essa condição. Eu preciso planejar de uma forma diferente a vida daqui pra frente. E é nesse meio de campo aí que foi tomada essa decisão. De realmente fechar a loja. A partir de hoje, eu não trabalho mais com o nome da loja. Que é Magazine Beauty. Realmente, eu estou encerrando esse ciclo da loja física. Porque agora eu trabalho com o meu próprio nome. Que é consultoria de beleza. Bárbara Martins. Que é com o meu espaço digital. Que é com o meu curso. Que são com os meus projetos. Meu filho vai nascer em breve. Se Deus quiser. Então, gente. É um vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo pra explicar a vocês. Com riqueza de detalhes. O lado de cá. Pra explicar pra vocês que não é uma decisão tomada do dia pra noite. Ah, vou fechar a loja. Não é. E principalmente, não é uma decisão que vai atrasar a minha vida. Pelo contrário. É uma decisão que vai prosperar a minha vida. Os meus negócios. Os meus projetos. E nisso eu tenho muita convicção. E muita certeza. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique aqui comigo amanhã. Porque o vídeo de hoje foi pra explicar pra vocês. Mas amanhã tem um vlog assim. Muito, muito especial. Muito mesmo. Que agora, nesse momento, eu vou finalizar esse vídeo. E vou começar a gravar esse vlog. Que vai ser tirando a mercadoria da loja. Finalmente, desfazendo a Magazine Beauty. Eu vou dividir tudo com vocês. Eu quero estar ao lado de vocês. E quero vocês ao meu lado durante esse vlog. Combinado? Se você gostou, deixa aí o seu like. A gente vê amanhã aqui no canal com mais um vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.